A gente espera que o presidente faça, não só para os extrajudiciais, como para o judicial. Há cartório judicial também, são os cartórios que têm audiência, processo de família, que só tem um servidor. E há cartórios, há pilhas e mais pilhas, de petições sem poder ser juntadas, porque tem um, dois servidores e um monte de estagiários que não sabem para onde é que vai. Não foi treinado para trabalhar em cartório, ele é só quatro horas, ele trabalha um ano, nove e seis meses e vai embora. Volta outros para aprender. Então a gente espera que o Tribunal de Justiça faça concurso. O seu presidente convoque para os delegatários e a senhora corrigidora da capital e o corrigidor do interior faça as remoções que já fez o edital e imediato convoque concurso para a excelentia judicial, porque para isso o presidente do tribunal não precisa de dinheiro. As inscrições pagam o próprio concurso. E daí, se o presidente não tiver condições de nomear, nós vamos tomar devida providência para que seja nomeado todos os concursados que se fizer necessário. Obrigado. Obrigado.